Destaque, destaque, destaque. O Destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Madureira, bom dia, sua alegria, Madureira, o seu, essa parafernália que você trouxe do Paraguai, não está resolvendo o problema, o seu cavanhaque era muito mais, dava previsões muito mais acertadas e quando o seu cavanhaque dizia que ia chover, chovia. Quando o seu cavanhaque dizia que não ia chover, não chovia e não chovia, mesmo que a previsão fosse chuva. Ontem você disse que ia chover e terminou chovendo. Então, o seu cavanhaque é mais camarada, né? Você devia preservar mais o seu cavanhaque, então você corta o cavanhaque. O que não pode é ficar usando o cavanhaque de um lado e essa parafernália termométrica, termolóide, termi... É essa aí, é essa aí. Eu quero cumprimentar meu amigo doutor Alexandre Bastos, nosso advogado aqui da da FM Capital, nosso consultor jurídico aqui da FM Capital para assuntos, principalmente para assuntos eleitorais, pela merecida nomeação para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A justiça ganha, naturalmente, uma pessoa extremamente capacitada e dedicada à operacionalização do direito e da justiça. Parabéns, doutor Alexandre Bastos e parabéns ao governador Reinaldo Azambuja pela nomeação desse nome na lista triplice. Todos os nomes que foram apresentados na lista sextupla, que depois virou lista triplice na passagem pelo Tribunal de Justiça, todos eles nomes merecidos e até alguns nomes que ficaram fora, né? Mereciam, mas o doutor Alexandre Bastos é o escolhido e o tribunal não perde com isso. A justiça não perde. Dois eventos ontem que marcaram as atividades públicas de Campo Grande. Primeira inauguração do Cijus, lá na rua 26 de agosto, iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O presidente do Tribunal esteve aqui, falou sobre a importância do Cijus, é um espaço enorme, grande, né? Disponibilizado para a população, sobretudo nas pequenas causas. Eh e o segundo evento foi a presença do ministro já Raul Jugma da da defesa em Campo Grande e que trouxe algumas notícias interessantes para a segurança na fronteira. Apesar de ter levado, né? Eh com ele o relatório da audiência pública sobre segurança na fronteira de iniciativa do deputado eh coronel Davi, ele já deixou também algumas iniciativas, né? Do governo federal com relação a segurança na fronteira, segurança que está totalmente abandonada na fronteira. Uma das eh indicações do do ministro foi a liberação de recursos, me parece que trezentos e sessenta milhões de reais para o SISFROM, que é o sistema de segurança na fronteira eh sobre a responsabilidade do exército. Então me parece que vai ficar, que vai vir essa grana para aplicação nesse sistema eh moderno de vigilância e monitoramento da fronteira Brasil-Paraguai, Brasil-Bolívia, eh interessante porque Mato Grosso, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são os estados que mais tem eh 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 fronteira, né? Que faz mais fase em divisa com outros estados aqui no continente latino, sobretudo fronteira seca, né? Que é o é onde o bicho pega. O vai juntar, ó, eu falei aqui ontem que esse pessoal, os fanáticos, né? Da 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 extrema direita com os fanáticos da extrema esquerda vão terminar se juntando agora nessa reforma da Previdência. Eu tenho lido tanto, acompanhado tanto os os as páginas e os grupos eh na internet dos dois, né? Nas duas ideologias aí, tô notando que estão se aproximando. Eu falei aqui que primeiro esse pessoal foi pra rua pra pedir a queda da Dilma, juntou bastante gente, quer dizer, além desse pessoal, o pessoal aproveitou, entrou no meio pra na queda da Dilma. Logo em seguida, essas últimas manifestações foi eh fora Renan, fora Renan, fora Renan. E agora vai juntar todo mundo, esquerda e direita na contra reforma da Previdência Social, é pelo menos é aquilo que eu estou vendo. É claro que a reforma da Previdência é extremamente necessário, não sei o limite dessa reforma, o que se tem que mudar nessa reforma, tanto para em nível de Brasil, em nível nacional, como em nível local. A Previdência Social de Mato Grosso do Sul dos funcionários do Governo do Estado está quebrada, a Previdência Municipal de Campo Grande está quebrada. Então, tudo em função do que? Da falta de reforma. Então, alguma coisa tem que ser feita, não sei o limite de sair. Agora, o que eu tenho dito aqui é o seguinte, não adianta você fazer eh 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 reduzir o teto de gastos da União, não adianta você fazer reforma tributária, não adianta você fazer reforma do raio que o partas, se você não incluir nessas reformas todos os setores da atividade eh produtiva e sobretudo o setor financeiro, não adianta, não vai resolver, vai ficar coisa pra vinte anos e o Brasil, a crise brasileira não aguenta vinte anos, a crise brasileira tem que ser resolvida agora, com tratamento de choque, é o que eu tenho falado aqui, não vou me estender porque eu já falo aqui, o pessoal já vem pra cima de mim, achando que eu tô querendo aumentar, criar imposto e não sei o que, quando não é nada disso, eu postei ontem na, falei aqui no programa e postei na rede social, uma crítica a administração municipal, eu não fiz nenhuma agressão ao prefeito, nenhuma perseguição, eu não tenho esse, eu não tenho difamação, eu não faço isso aqui contra ninguém, não é, não é o nosso objetivo e e não é, não faz parte da nossa diretiva eh ofender as pessoas tal, o que eu falei aqui foi inclusive uma preocupação muito grande com aquilo que pode acontecer a partir do ano que vem na gestão do Marquinhos Trat. Agora, é preciso reconhecer, né, que o o astral do Bernal não anda legal, o o Bernal está de baixo astral, né? Primeiro o o o o Tribunal de Contas vai e segura o IPTU, me parece que o Tribunal de Contas segurou a a a iluminação pública que estava trocando aí e o Tribunal de Contas suspende a a a tarifa, o reajuste da tarifa de ônibus, uma série de de contratempos aí pra completar, né? Porque miséria porque é bobagem, desgraça porque é bobagem, ainda vem esse temporal esperado, né? Todo mundo esperava que ia haver temporal, mas não na intensidade que houve pra acabar de arrebentar a cidade de Campo Grande. Os buracos que o prefeito a gente tem que reconhecer já havia contornado a situação de buracos em Campo Grande, estavam voltando com as chuvas iniciais e agora com a chuva de ontem, volta total com impossibilidade do prefeito, é claro, nesse pouco mais de quinze dias que tem de administração, resolver o problema. Então eu não, quer dizer que eu não tenho nada contra o prefeito, eu tenho apenas preservar o meu direito de fazer a crítica, né? A administração pública, desde o começo, desde a primeira fase do governo do Bernal, que eu tenho feito a crítica, assim como faço crítica ao governo do estado, assim como fiz crítica à administração do Nelsinho. Com relação, por exemplo, ao décimo terceiro, depois da postagem que fiz na na rede, o a uma assessora da da prefeitura municipal, acreditada assessora da prefeitura municipal, deu a informação de que no dia vinte de dezembro o prefeito vai pagar o décimo terceiro salário. Fico muito satisfeito em ter mordido a língua, aliás, eu não mordi a língua, o que na prestação de contas dele na imprensa, que disse que estava muito difícil, né? Pagar o décimo terceiro esse ano e que provavelmente ficasse para o ano que vem. Então foi exatamente sobre esse, isso que eu, o enfoque que eu dei a notícia. Eu não tenho, eu não critico, não difamo, a crítica que eu faço às administrações tem sido, até o governo federal, elas têm sido construtivas, eu não não faço aqui, não tenho nenhum interesse em prejudicar nenhuma administração, até porque se você prejudica a administração, você está prejudicando a si próprio, está prejudicando a sua cidade, o seu estado e o seu país. O que eu puder fazer para para ajudar eu faço, para atrapalhar de preferência não fazer nada. O de ontem aqui um uma mensagem do meu amigo José Passarelli, é uma das cabeças mais inteligentes da da rede social, dizendo que já estava eh eh juntando toda a documentação necessária para a sua aposentadoria com as novas regras, faltava apenas o atestado de óbito. O com relação a a a Uber, né? A questão da eu recebi ontem algumas mensagens, a maior parte das pessoas favorável a Uber, isso é a verdade, né? E algumas, alguns taxistas, é claro, eu falei aqui cada qual defendendo o seu o seu pirão, né? Ninguém, eu eu fiz questão de dizer assim, eu não tenho nada conto, não quero me meter nessa briga de Uber e taxista, até e ontem eu não fiz nenhuma crítica ao taxista, né? É o que eu falei ontem é que o essa Uber veio e vai terminar ficando e os próprios taxistas admitem isso, que vai ficar, não tem, não adianta espernear porque vai ficar, o que quer o taxista? É uma regulamentação da Uber, de modo a que a Uber não faça concorrência desleal, né? Com o o os táxis. Então essa o projeto eh que está tramitando na Câmara dos Deputados pra regulamentar o esse chamado transporte, o transporte que os taxistas chama de clandestino, vai exatamente colocar as coisas no lugar, tem inclusive uma sugestão do Ministério Público Federal pra desregulamentar o táxi eh parcialmente, né? Lente e parcialmente o serviço de táxi no Brasil, tem eh proposta do Ministério Público Federal, então tem só então tem uma proposta de se colocar a placa vermelha nos carros da Uber que também está incluída nesse nesse projeto, então eu acho que a convivência vai ter que absolutamente necessário, alguém me mandou um um áudio ontem reclamando que a a classe estava revoltada comigo, porque eu não fiz nada, eu não realmente eu não eu não não estimulei, não fui contra e nem a favor, insisto aqui, eu não quero me meter nessa briga, né? Quando houve a o taxímetro eu fiquei fora, teve uma guerra aqui contra o taxímetro, eu falei isso ontem, depois teve uma guerra contra o o mototaxi, fiquei fora de tudo isso, eu quero ficar fora, totalmente fora de de Uber e táxi, eu tenho eu 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 particularmente prefiro táxi, né? Porque sou acostumado, sou mais idoso, né? Já já ligo lá pro meu motorista favorito, ele vem e me apanha quando quando eu uso táxi, então mas é uma coisa que veio e que veio pra ficar, não adianta você é se revoltar contra o a Uber, ela veio, o que tem que fazer é é que a Uber não não ocupe cem por cento dos espaços o o espaço do 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 taxista e que o ambos né trabalhe, agora a Uber veio pra Campo Grande a pedido dos próprios taxistas, foi a associação dos auxiliares que publicou a nota, tá aqui a nota, publicou a nota é chamando a Uber pra Campo Grande, então vocês que são taxistas que chamaram a Uber que vão se entender com a Uber, me deixa fora disso, eu não quero não quero saber de nada desse negócio de Uber e táxi é coisa, é Matheus que o pariu, Matheus que o embale, falei e tá falado.